O que se passa? Tivemos um acidente com o carro. E o que fazemos? Vão a Índigo comunicar. Ou podem informar por e-mail, whatsapp ou liga grátis 845533. Não se preocupe. A Índigo Seguro tem boa oficina, uma rede de repocos. O vosso carro vai ficar novinho. Índigo Seguros. Viva sem medo. Viva sem medo.